Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com 1 vs 5. O convidado da vez é ele, Deusma, é isso mesmo, um atirador da T-Show. Ele está de Cassiopeia e vai começar enfrentando os 5 bronzes, que estão aí de Blitzcrank, Akali, Trash, Morgana e Galio, uma composição com muito controle de grupo no time dos bronzes. O Deusma com a sua Cassiopeia de Flash e purificar, inteligente, purificar para sair do controle de grupo. Só lembrando então as regras, para o Deusma vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Cada bronze que é eliminado, ele acaba tendo que ficar na base, não podendo voltar, deixando o jogo 1 vs 4, 1 vs 3 e assim por diante. Já dos lados dos bronzes, ele precisa matar o Deusma somente uma vez. Se matar o Deusma acabou ou destruir o Nexus pela rota do meio também. Para você que está chegando agora, é novo, não se esquece de acompanhar os outros quadros do 1 vs 5, os outros jogadores que participaram do 1 vs 5. Tem uma playlist no canal chamada 1 vs 5, é só você entrar lá. E eu estou fazendo vídeo de segunda a sexta, beleza? Então, sempre que você entrar no canal, de segunda a sexta vai ter vídeo novo aqui. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Vamos que vamos então, que a primeira onda de minion está chegando e o Deusminha já está ali com a sua Cassioloira para jogar contra os 5 bronzes. Vamos ver como ele vai se virar. Primeira onda de minion dos bronzes dando um zone perigoso, né? Trash, Blitzcrank e Morgana. Qualquer um que acertar o primeiro controle de grupo, o resto vai encaixar fácil. Então, o Deusma vai ter que tomar muito cuidado nesse começo para farmar, para ele não ser puxado. O bom da Cassiopé é isso, ele pode farmar com as presas duplas. Opa, saiu bugado. Speck trava mais que tudo. Ele pode farmar com as presas duplas sem gastar mana. Se ele consegue realmente o farm, ele não gasta mana. Morgana vai muito à frente, tenta acertar o Bind nele, não conseguiu, tomou o hit da torre, desculpa pela câmera, a Morgana toma muito dano, é que ele ainda não tinha o que para envenenar a Morgana. Se ele está level 2 ali, é um abraço, ele mata essa Morgana. A Morgana está de incendiar e curar, não veio de flash, não. Deusma agora sim pega o level 2, vai tentando controlar os minions ali, o agro da torre dos minions, para ele conseguir farmar com as presas duplas, manda muito bem. Lembrando que o Deus é um AD Carry, um atirador, então está jogando com o campeão da rota do meio. Acho que não é muito sua zona de conforto, não. Outra onda de minions que vai chegando, pouca vida, os bronzes podem de novo tentar dar esse zone, né? O Blitz principalmente, vai bem inteligente ali, próximo à torre. Porque sabe que se o Deusma for farmar, ele vai conseguir o puxão de maneira fácil, agora que o Deusma não tem mais o flash. O cara vai muito à frente, toma o escudo da Morgana, mas não toma dano da torre. A sentença passou longe demais, o Matheus aí, Matiz, Matheus. Outro puxão que não encaixa, o Deusma vai ter o veneno, ele não tem tanta mana, o curar foi utilizado pela Morgana. O Morgana está mais vida louca ali na frente, gastando tudo. E pelo que parece, o Deusma vai para a base, ele vai para a base com mil de ouro. Vamos ver se ele volta com lágrimas, se ele volta com o anel de Doran, mais um, moção corrupta, alguma coisa assim. Então, o Deusma vai para a base e os bronzes vão batendo aqui na torre da rota do meio. E olha, com essa primeira volta para a base do Deusma, os bronzes foram rápidos, inteligentes e vão destruir a Tirun. De maneira muito rápida, cai a Tirun da rota do meio, o Deusma voltou com uma poção com refil e a Lágrima da Deusa. Ele pode ser puxado, acabou não sendo. Sei não, não tinha muito dano ali para matá-lo. Dá lentidão, boa a lanterna do Thresh para reposicionar ali o Blitzcrank. Agora vai todo mundo tentar ir para a base, mas a Morgana vai ficar. E aí o Deusma sabe que está a level 6, a Morgana 3, foi para a base do Thresh, Galio com Pocahmana. Morgana ainda não tem dano para matar ele, mesmo que acertar a ligação das trevas vai ser pior. Então, os bronzes têm que ficar recuados e o Teusma vai farmando e vai crescendo. Acho que é o grande ponto dele, estacar essa Lágrima e crescer no jogo. Galio deu recal também, o Teusma viu. Thresh e o Blitz ainda estão longe, ele pode tentar alguma coisa para cima dos bronzes. Acabou acertando ali o Veneno em cima da Morgana, desviou bem da ligação. Então, o ultimate dele agora pode ser importantíssimo para travar todo mundo, mas ele não tem mais uma torre. Então, se o Blitz usar o turbo ali do W, acelerar para chegar no Teusma, pode ser complicado. Mesmo porque o flash do Teusma ainda não voltou. Então, ele vai deixando essas sentinelas aqui, no meio da lane, para ganhar visão, ganhar informação. E vai ficando o máximo recuado possível. Voltam todos os bronzes. Opa, Blitz está apanhando, hein? Tomou o escudo da Morgana, mas está apanhando. O Blitz fez o capítulo, foi lutado, ele pode ser focado, o Teusma não pode ir para cima. E é por isso que ele já desvia, volta com o Veneno para cima da Morgana. A cara está invisível, quase que ele consegue o abate em cima do Blitz. Achei a ideia interessante. Tem que focar alguém, foca o Blitzcrank, que acaba com todo o perigo do jogo dele. O Teusma deu seu segundo recal no jogo, comprou um capitalizador, então nada de dano. Ele foi de vida e mana, fazendo uma build aí que pode ser utilizada realmente no 5 contra 5. Quando do outro lado, o Blitz, por exemplo, em vez de ele estar fazendo resistência para tancar, já que ele é muito importante, ele está fazendo full AP aí. Então olha o dano que ele recebe. Teusma vai para cima, consegue Veneno nos dois lados, tira bastante vida ali do Blitzcrank, que é obrigado a recuar. Já voltou ultimamente do Teusma. Ele já tem bastante mana, então isso deixa ele mais confortável para ir para frente. Dano para cima ali do Trash. Vai farmando. A qualquer momento pode vir a sentença. Essa é a level 5 para os Bronzes, já já a level 6 e esse pode ser o perigo. Acho que é importante o Teusma tentar eliminar alguém antes desse level 6. Acertou o Galho, vai para cima, o puxão, passa longe, passa longe também. Só tem a sentença agora. O Teusma sabe disso. O Galho foi para cima, vai tomar o Veneno, vai tomando bastante dano. O Curar foi utilizado, ele não consegue clicar na lanterna porque tem um miasma ali em cima. Vai voltar o puxão do Blitzcrank, é por isso que o Teusma tem que tomar cuidado. Acerta o Veneno, vai atrás, olha o dano que ele tira, que ele causa do Blitzcrank. Mas perdeu toda a sua mana e com isso não vai conseguir manter mais pressão. Ele foi pego, a sentença passa longe porque tinham minions ali, goleiros, para defender. A Kali pode ser pega. A Kali foi envenenada, toma ali a lanterna, vai clicar e vai ser obrigado a recuar. O Galho foi para a base, o Blitz foi para a base também e pelo que parece o Trash está indo para a base. O Teusma foi pego, a Kali vai atrás, o Teusma está meio que ignorando, a Kali pegou o level 6. Será que ela vai tentar pular no Teusma? É perigoso, hein? Ela foi, ela tentou, o Teusma conseguiu o petrificar, ele vai conseguir o primeiro abate do jogo. Nossa, que flash maravilhoso! Flash do Blitzcrank, o Teusma ainda tem o flash. Pode tentar cartar o Blitz, é isso que ele faz. Recupera a vida, tem o incendiar, bom purificar. Ele vai ser obrigado a utilizar o flash para sair da Morgana, a Morgana não tem mana. Com isso, o Teusma está vivo. Sem vida, sem mana, mas vivo. E vai ser obrigado para a base e ainda guardou o seu flash. Então, bem jogado pelo Teusma, uma lambança ali feita pelo Blitz. E a Kali, que saiu com um lindo flash ali com vida. Pega o level 10, vai para frente, o Galho toma um pouco de dano. Tem o level 6 já, a Kali, a Morgana, meu Deus, se pega, podia ser o GG. O Teusma não tem purificar. Se pega essa ligação das trevas, podia acabar o jogo para cima dele. Os bronzes vêm com tudo, 5 jogadores, essa torre está com pouquíssima vida. O Teusma ainda não tem ultimate, então é perigoso demais para o Teusma defender essa torre. Ele ainda tem um miasma, se quiser, para atrapalhar ali. Não acertou o veneno, não conseguiu defender a torre e vai sendo empurrado para a torre tier 3. Não foi pego. Olha o dano que ele causa na Morgana. Mais uma presa das duplas. Ele iria conseguir o abate, mas a Morgana saiu bem. Ele vai agora atrás do Galho. O puxão não pegou. Opa! Acredito que ia pegar e o Teusma foi obrigado a gastar o flash. E agora, sem flash, o bicho pega. Porque o puxão do Blitz volta em 12 segundos. O flash do Teusma não vai demorar uns minutinhos. Então, momento complicado para o Teusma. Debaixo da sua tier 3, sem flash. Mas voltou o ultimate. Se conseguir acertar ali o ultimate na cara dos jogadores, pode, quem sabe, pegar o abate. Já que ele está construindo dano. Sentência para o assim branco. Já que vai para a base. Tem a sentinela aí dando um bait. O Teusma está sendo muito pressionado. Nenhum time dos bronzes ainda conseguiu levar a tier 3. Chegar no inibidor. Levar a base. Pode ser o momento. Olha o bait da sentinela. Para o Teusma destruir. E acabar ficando ali sendo puxado. Ele vai farmando. Debaixo da torre os minions da maneira que pode. Os bronzes vão ali fazendo esse zone. Um jogo rápido. Um jogo frenético feito pelos bronzes para cima do Teusma. Não estão esperando muito para empurrar, não. O Teusma vai pegar level 11 já já. Então vai ter o seu ultimate nível 2. Vamos ver se nesse momento ele tenta. O Blitz fica só na espreita. Só na espera para dar o puxão. Outra onda de minions que chega. O Teusma vai farmando com o seu veneno aí debaixo da torre. Level 11 agora. Está com a mana boa. Já encheu bastante. Sentência do Thresh passa em branco. O Teusma não vai avançar. Se os bronzes não tentarem uma win ou tentarem alguma coisa vai ser complicado para o Teusma avançar ali para partir para cima mesmo. Para tentar esse abate. Os bronzes ficam nessa espera. O Blitz pelo jeito vai para a base de novo. E aí pode ser a chance do Teusma. Se o Blitz for para a base pode ser a chance. O Teusma já tem purificar. Até quem sabe tomar ali a ligação das trevas da Morgana de propósito para sair com purificar e dar o bait nos jogadores. Vamos lá. Ligação das trevas passou em branco. Ele vai com o veneno para cima da Morgana. Não tinha nada. A Akali foi para cima dele. O incendiado Akali não tem tanto dano assim. É obrigado a sair na invisibilidade. O Teusma ainda está muito bem para fazer as trocas. O veneno acertou. O coelho da Morgana foi utilizado. Flash do Thresh. A Morgana pegou. Ele não precisa gastar o purificar. Vai ter tudo para cima da Morgana. Ela vai ser eliminada. A Akali também foi petrificada. First Blunt para o Teusma. Ele deixa o jogo no 1 vs 4. Tira a Morgana. De novo um perigo gigante contra ele nesse 1 vs 5. E a Morgana está fora. Agora sobra o Blitz e o Thresh. Que são outro perigo. O Teusma vai para a base. Volta o Teusma aqui. Depois dessa volta. Nossa. Ele fechou Máscara Abissal. A ideia dele foi ir direto para a Máscara Abissal. Reduzir o dano recebido para converter em mana. Na verdade. Então. Receber. Deixar essa aura que dá mais dano. Porcentagem de dano mágico nos adversários. Ter vida. Ter mana. Foi para a Máscara Abissal. Teusma. Escolha diferente aí. O Teusma. Que por enquanto vai dando certo. Os Bronzes acabaram indo para a base mais uma vez. A Morgana vai ficar lá parada. Mas voltam os 4 agora. Tentando partir para cima do Teusma. Temos o Miasma. Ele pode jogar muito mais agora. O tempo de recarga. Está nível 12. Então pode jogar muito mais agressivo para cima dos Bronzes. O Flash dele está voltando. O Purificar dele já voltou. Então bem tranquilo para ele utilizar. Já tem Ultimate de novo. Ele está causando bastante dano. Os Bronzes não construíram tanta resistência. Como você pode ver. Só o Trash foi para a resistência. O resto ali também. O Galho fez um pouco de vida. Mas uma grande resistência. O Blitz e a Akali fizeram um dano. Então situação não tão fácil assim. Olha. Foi para cima. Não tem mais a Morgana. Não tem mais o puxão do próprio Blitz. Pegou a Lanterna. Deixou o Galho para pagar a conta. Mas o Galho não está tomando tanto dano assim. E é por isso que consegue ficar na frente. Tancando. De novo. Veneno. É para cima do Blitz. O Teusma está no momento bom do jogo. Mais um Veneno. Dessa vez para cima da Akali. Tem poucos Minions ali do lado. Fazendo a cobertura. A linha de frente para o Teusma não ser puxado pelo Blitz Crank. O Blitz tem Flash. O Teusma ainda não. Então pode ser a jogada. O Flash para o chão. E o Teusma não teria para onde escapar. Vamos ver. Chega ali três Minions na parte de trás. Ele pode ser puxado. Ele abdica. Ele não quer farmar esses Minions. Porque ele sabe que ele vai chegar perto. Os Bronzes perderam um pouco daquele impacto. Aquela velocidade. O jogo muito rápido. Não chegamos nem a 20 minutos de partida. Já estão na Tier 3. Isso não é normal para o tempo do 1x5. A sentença. Foi um insta purificar. O Galho foi para cima. Vai tomando bastante dano. Não pode cair na lanterna. Tem Miasma. O Teusma continuando para cima do Blitz Crank. Lindo o teammate. O Galho vai ter que lutar para proteger. A Akali foi. Tem a exaustão. O puxão não pegou. A caixa. Um show de horrores por parte dos Bronzes. A Akali foi obrigada a sair pelo lado. Tem o Miasma do Teusma. Ele está exaustado. Agora sim. Veneno. Pode eliminar. Não pega a sentença. O Flash. Ele vai acabar batendo o Blitz Crank. Que dá um lindo Flash para fora. O Teusma continua indo para trás. Nossa. Ele deu um Flash para cima do Blitz. Foi puxado. Mas conseguiu abate do Blitz. Não tem tanta mana. A Akali continua tentando ir para cima dele. Tem os seus pulos. O Flash. O Teusma vai recuperando vida. No kite. Vai eliminar a Akali. Que jogada maravilhosa do Teusma. Double kill. E ele deixa o jogo no 1x2. Temos um Trash e um Galho. Contra a Cassiopeia do Teusma. Esse 1x5 está frenético. Fantástico. O Teusma vai para a base. Fecha ali um capítulo perdido. Tem a lágrima ainda estendo estacada. Está bem demais no jogo com a sua Cassiopeia. E agora está no 1x2. Contra um Trash e um Galho. Trash tem resistência. Galho não tem tanto dano assim no momento para matar a Cassiopeia. Não sei não, hein? Está pintando um novo vencedor do 1x5. Estava na cara. Estava precisando. Eu estava querendo um novo vencedor desse 1x5. E pelo jeito o Teusma vai conseguindo. Mas não vou zicar. Não vamos cantar a bola antes, né? Mais um veneno para cima do Trash. Agora é a hora do Teusma empurrar. É a hora do Teusma ir para cima. Abriu o espaço. Ele foi paciente o jogo inteiro. Foi pressionado. Farmou da maneira que dava. Agora ele não tem muito medo. Não tem mais um Glitz Crank para puxá-lo ali. Então ele pode ir para cima. Tem velocidade de movimento ali na Cassiopeia. Vai para cima o Galho. Não consegue acertar. Segura bastante dano. Toma muito dano. O Teusma... Opa! Passou a câmera. Desculpa aí, Romeu. O Teusma tem ultimate. O Trash foi com um Flash esfolar. Bem estranho. O Teusma vê que vai ignorando ali à toa. Ele recupera bastante vida com o kit da Cassiopeia. E o Teusma vai sendo agressivo. Logo mais pode vir um ult. Lembrando, o Teusma não tem Flash nem purificado. Então se for pego debaixo da torre, pode ser o ponto aí para ele ser eliminado também. E é por isso que ele toma cuidado. Sentença. Passou em branco. Ele ganha ali. Acabou a sentença. Ele vai para frente, né? Bota o peito da Cassiopeia na frente. Ah, vamos. Vem em mim. Outra onda de minions que chega com o Teusma. Os dois ainda estão lá debaixo da torre sendo pressionados. Eles vão ganhar level agora um pouco mais rápido do que quando estava contra cinco. O Teusma não acertou. Pode acertar agora. Sentença. Passa em branco. Ele vai atrás. Tem o Miasma dando a lentidão. Lanterna ali do Thresh até foi boa para dar um pouco de escudo só para ele. Mas nada que ajudasse. Grande ponta para os bronzes é que o Teusma está de Cassiopeia. Então ele não consegue destruir a torre muito rapidamente. Mesmo assim, sem ninguém para tancar, ele chega com os minions. Muitos pings ali na base. Jogadores que estão mortos. Foi. Foi para cima. Tem o Miasma. Não tem muito o que o Galho fazer. Ele vai sendo caetado. Vai sendo daivado. O Teusma vai daivar o Galho. E vai conseguir o quarto abate do jogo. Deixando somente no um contra um. Teusma contra o Thresh. Muito complicado. Um Thresh tanque. Matar essa Cassiopeia. Teusma precisa errar muito. Muito, muito. Está praticamente vencido. Teusma tem mais um mundo de minions para levar. E aí sim pode vencer esse um versus cinco eliminando o Thresh. Vamos ver se é agora. Chega batendo na torre. O Thresh não vai muito para cima. O Flash do Teusma vai voltar já já. Ele vai tentar ser agressivo. Não importa. Se ele matar e morrer. Meio segundo depois ele ganhou. Porque ele matou antes. Então isso não importa muito. Ou ele vai ser destruído. Ele pode até deixar ser puxado. Acerta o veneno no Thresh. O que o Thresh vai esperar? Será que esse Thresh vai levar até o late game? Gente, é um Thresh Bronze contra um atirador jogando Cassiopeia Challenger. Será que ele vai conseguir a vitória? Ele vai para esse 1x1? Consegue acertar? O Teusma acerta ali o veneno. Deu para ver claramente que o Teusma quer dar o dive. Ele quer acabar com o jogo. E ir para cima. Tentar um dive aí. Em cima do Threshão. Desviar da sentença. Até mesmo... Ele pode tomar a sentença de propósito para abrir o Thresh. Já que ele tem o Purificar. Eles estão digitando no chat. Dive, 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 dive. Já ganhou, já ganhou. Dive, 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 dive. A galera está pedindo aí o dive. Vamos ver. Vamos ver se o Teusma vai dar o dive. Aí eu vou 15 contra 11. O Threshão está com medo. Vai esperar o Flash voltar? Olha lá. Foi. Foi. Não acertou a sentença. Nem tentou nessa sentença. O Teusma continua ali na frente ainda. Tinha o veneno no Thresh ticando. Por isso que a Toei estava virando nele. Vai tomando um zone o Thresh. Tem o miasma. Sentença passa em branco. Ele acerta. Vai atrás. A caixa. O ultimate. Cadê o Teusma? Ele deu o ultimate. Só deu lentidão. Ele vai continuar tangando a torre. Perigoso para o Teusma. Meu Deus do céu. O Teusma perdeu muita vida. Ele quase perde o jogo nesse 1 vs 1 contra o Thresh. Foi obrigado a recuar. Não acertou muito bem suas habilidades. Mas principalmente tirou a exaustão do Thresh. Que estava atrapalhando demais o Teusma. E ainda vai conseguir destruir essa torre. Tier 2. Está chegando uma outra onda de Minions. Vamos ver se dá tempo. Não. Agora não. Mas se ele quiser, destrói. Vai mais uma vez para a base. Quem sabe pode ser a última vez que o Teusma vai para a base. Ele tem 3.300 de ouro. Meu Deus do céu. Vamos lá. O Teusma voltou para a base. Ele está com o Morello. Fez uma varinha explosiva ali também. Então, está pronto. Quem sabe agora o Teusma não consiga a vitória para o Thresh. Ou o Thresh consegue a vitória. Eu estou contando a vitória para o Teusma. Que seria o padrão. Seria num vs 1 aí. Uma Cassiopeia level 16 contra um Thresh level 12. Challenger contra bronze. Mas não sei não, hein? Se o Teusma der um dive errado de novo, o Thresh conseguir correr. Pode ser o fim de jogo para o Thresh. Onda de Minions chegando. O Teusma tem flash útil. Thresh não tem. Ele foi. Lindo o flash. Petrificou. Saiu muito bem. Nossa, o Thresh não está tomando dano nenhum. Mas vai acabar sendo eliminado. É obrigado a correr para a base. Meu Deus. Meu Deus do céu. O Thresh vai para a base. E o Teusma vai conseguir o seu espaço aqui na torre. Vai destruindo com seus ataques básicos. Pode recuperar a vida agora nos Minions chegando. Essa torre vai acabar caindo bem tranquilamente para o Teusma. O Thresh não tem mais o flash também. Tudo bem que o Teusma também gastou o seu. Não vai fazer tanta falta assim. Está muito mais forte. O Teusma, quem sabe, vai chegar até para a destruição desse inibidor. Vamos ver. O Thresh está muito longe. Vai aceitando. Olha, até hoje, nenhum jogador venceu o 1 vs. 5 batendo no Nexus. A não ser o do Pato Papão que foi... Se você não viu, entra agora lá e vê. Porque foi surreal como acabou aquele jogo. O Teusma vai destruindo. O inibidor. Teremos Super Minions. Olha o tamanho da onda de Minions para o Thresh se virar. Chega nas torres do Nexus. O Teusma faz um jogo. Uma reviravolta foi empurrada até a Tier 3. Até o seu inibidor. E agora vai empurrando as torres do Nexus. Elas vão sendo destruídas. Se o Thresh não fizer nada, o jogo vai acabar. O Teusma ainda acerta ali. Nossa, são duas torres. Teusma... Ele perdeu muita vida. O Thresh é inteligente. Passa no miasma ali de propósito para as torres tentarem virar o foco para cima do Teusma. O Thresh está de semblante espiritual. Por isso que ele está tomando dano. Está segurando ali as presas duplas do Teusma. Próximo onda de Minions já é com o Super Minion. O Teusma vai chegando. O ataque do Teusma já está bem forte na torre. Muito poder de habilidade ali para essa Cassiopeia. Torre destruída. Falta uma torre. O Thresh está sendo pressionado. A sentença para ser branco. Tem mais veneno do Teusma. Lindo! Minutemente. Petrificou. Saiu com o Purificar. E vai conseguir o abate no finalzinho. O Teusma vence o 1x5. Eliminando os cinco bronzes com a sua Cassiopeia. Partidaça do Teusma. Vencedor. E agora vai poder enfrentar os cinco pratas na sua próxima chance. Ainda vai matando os bronzes aí. Eu vou chamar o Teusma aqui no Discord. E nós vamos conversar. Eu quero saber como é que foi jogar esse 1x5. Olá, galera. Estou aqui com o Teusma agora. Teusma, primeiramente parabéns pela vitória. E, segundamente, por que você foi de Cassiopeia? Qual era a ideia aí? De Cassiopeia é mais por esse game. Porque eu consigo farmar os milhos de longe pelo meu Qzinho e tudo mais. E como eu pego muita XP solo. Pela mobilidade dela que eu consigo ganhar com o meu Q e o W do miasma dela. Ajuda muito para os caras não ficarem flechando em mim. E tentarem alguma coisa. Então, foi mais nesse foco. E ela tem um dano muito bom também quando você acerta o seu Q e começa a dar... É muito forte. Eu acho que foi mais nesse... Sim, é muito, muito, muito forte. E qual que era a maior dificuldade... Foi nesse... Tá. Qual que era a maior dificuldade ali? Porque tinha Blitz, tinha Trash, tinha Morgana. Qualquer um que acertasse, o bicho ia pegar. Eu vi que você tentou focar o Blitz ali um pouco no começo. É porque eu não vejo o que eu tô contra. Então, começa assim... Será que eu vou de Clinch? Será que eu não vou? Eu falei, certeza que vai ter alguma coisa que eu vou precisar usar Clinch. Aí, tipo, deu. Porque o cara tinha Zalch, tinha Trash, tinha Galio. E fica, tipo... No começo do jogo, fica um posicionamento que foi... O Blitz em cima e a Morgana embaixo. E eu fico, tipo... Tá, e aí? O que eu faço? Pra que lado eu vou? Eu vou pra cima e tem um Blitz. Eu vou pra baixo e tem um Morgana. Eu só esperei na torre. É a única coisa que eu tinha que fazer. E, tipo, acho que o mais difícil, assim, é você conseguir manter a calma e pensar, tipo, no CC, no cooldown de cada skill. Tipo, do Hulk, do Blitz, do Trash, do BK da Morgana. Sim. Eu acho que o principal é você saber o cooldown ali na hora pra você poder avançar igual. E também eu tava focando muito em ter flash. Que eu precisei de um flash umas duas ou três vezes. Cara, foi incrível. Foi muito legal. Eu tava falando... O começo foi muito rápido. Foi muito frenético. Os caras levaram suas torres muito rápido. Foi, tipo, ninguém levava as torres assim. Foi muito rápido. No começo eu ainda tava meio perdido. Porque, tipo, eu falei, velho, será que eu consigo avançar aqui na hora? Tipo, e dar mais um dano no cara? E, tipo, teve umas horas que eu quase matei a Kali. E eu acho que foi a Morgana. Só que o Trash tava salvando com a Lanterna. Com a Lanterna, sim. Isso me deixou agoniado, velho. Umas duas vezes que era pra ter matado umas duas pessoas já, chegava a Lanternacinha do Trash e levava o cara embora, tipo, com cinco de vida. Eu fiquei, velho, não. Algumas vezes ele tava em cima do miasma e o cara não conseguia clicar. Mas outras vezes ele salvou, velho. Teus mias. Tem umas horas que eu botei o arde também, velho. Sim, eu vi. Você tentou pra parar. Não vai embora. Teus mias, seguinte. O tempo é seu. Se quiser mandar uma mensagem pra galera, que você quer divulgar alguma coisa, qualquer coisa, fica à vontade. E você ganhou a chance agora de enfrentar os pratas, tá? Então, em breve, a gente grava aí. Aí você vai enfrentar no mesmo esquema, só contra os cinco pratas. Fechou? Então, fica à vontade. Pode mandar sua mensagem. E agradecer aí a todo mundo que acompanhou o 1 vs 5. Acompanhe também o próximo. E me assistam aí quando eu tiver streamando, que é nóis. Tô streamando aí quase todo dia. Então, muito obrigado aí por todo o apoio. Beleza. Vou deixar os links, então, da stream do Teus, mas na descrição, pra quem não conhece ainda. É só clicar lá e dar o seguir na stream dele. E quando ele estiver online, vocês vão ficar sabendo. De novo, muito obrigado, Teusminha. É nóis. É, galera. Teusminha venceu. Jogou muito bem. 1 vs 5. Um jogo longo, mas conseguiu a vitória. E agora vai enfrentar os pratas. E se você gostou desse vídeo, se você é novo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza? Então, deixa o inscrever ali. E quem você quer ver aqui no verso 5? Deixa nos comentários. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê no próximo. E até. Fui!